É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito E mais uma! E camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a falta que ela me faz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz Camise é ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... E como ficar rico se nós tem... Ela me faz um bar Ela me faz um bar Ela me faz um bar Mais um E a camisinha ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz Camisinha ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito Só leva chifre quem não faz amor direito E... E a camisinha ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... E a camisinha ruim, é se não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem... Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Se eu... Só leva chifre quem não faz amor direito E... Mais um! E a camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a porta que ela me faz E... 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 No sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz Seu ó E como ficar rico E essa vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz A vizinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo a força que ela me faz Como ficar rico se nós tem Como ficar rico se nós tem a saúde mais Eu vou lá no sapo me chama de paz Na igrejinha me chama de paz